Nós conversamos também, além do superintendente da SMTT, a TV Atalaya procurou também o prefeito Edivaldo Nogueiro para saber o porquê desse aumento agora. Vamos ver o que ele disse. Olha, a explicação é simples, né? Todos os anos tem aumento da passagem dos ônibus. Os empresários queriam R$ 4,40. Nós concedemos R$ 4,00. Inclusive, eles estão muito contrariados. Porque, de fato, não saiu como eles queriam e porque não vai sair. Porque os meus interesses não coincidem com os interesses dos empresários de ônibus. Eu pensei muito na população. Mas era preciso conceder um reajuste, tendo em vista que precisa renovar a frota, pagar salário no ano que vem dos funcionários, os aumentos de combustíveis desse ano. Eu, inclusive, atrasei muito a concessão do reajuste porque já era para ter concedido em agosto, que fez um ano, em agosto, que eu tinha concedido o reajuste o ano passado. Então, esse ano foi um ano e quatro meses. Aracaju tem sido a cidade que tem concedido os menores reajustes das capitais brasileiras. É claro que as capitais vão conceder ainda o ano que vem. Então, Aracaju nós já concedemos esse ano. Porque o ano que vem não vai ter mais reajuste do transporte coletivo na cidade de Aracaju. Mesmo assim, o senhor entende que não foi um reajuste pesado, principalmente para o trabalhador com salário achatado? Veja, eu considero que foi um reajuste. Todo reajuste, ele ataca as pessoas. Ninguém quer reajuste. E se eu pudesse, se não fosse necessário, eu não daria. O problema do reajuste é necessário para que a gente possa melhorar a frota, para que corrigir a inflação do ano e preparar também a frota, a renovação de frota, a melhoria da frota para o ano que vem. Mas foi o menor reajuste possível. A planilha foi bem calculada, a SMTT trabalhou tecnicamente, os técnicos da SMTT têm uma competência muito grande para fazer a tabela de reajuste. É uma lei, não tem mistério, está lá. Nós vamos amanhã, na segunda-feira, o presidente da SMTT, Renato, vai levar a planilha para a Câmara de Vereadores, vai levar essa mesma planilha para o Ministério Público, porque está lá, transparente. Os dados que estão na planilha, que revelaram a necessidade desse aumento, eles são claros, objetivos. Não tem invenção e nem tem favorecimento. Foi um reajuste objetivamente necessário para que a gente não tivesse problemas com o transporte coletivo na cidade de Aracajú. Prefeito, o Natal chegando, de certa forma, seria um presente de grego para a população? Não, não é um presente de grego, porque todos os anos tem aumento. O ano passado teve aumento, que foi concedido nesse mesmo ano. No Brasil inteiro vai dar aumento. Todas as cidades darão aumento. Então, pelo contrário, essa aqui é a responsabilidade do prefeito. Pois é, a gente não discute essa questão, se o aumento pode ou não pode, se vale ou não vale. Mas o que o prefeito disse aí, a gente tem que cobrar. Melhoria na qualidade do transporte, que até então não tem. É a maior reclamação do povo, prefeito. É a maior reclamação do Aracajúano. Ônibus sucateados, velhos, as vias públicas, passe ali pela Hermes Fontes. Não tem carro normal, que aguente passar por ali, mas e os ônibus? Os terminais, a situação dos terminais. O pessoal todo dia, por favor, fala com esse NTT que vem aqui no final de linha do Augusto Franco, que ninguém aguenta mais a vizinhança, não aguenta os banheiros entupidos, o terminal. Um horror. Licitação, desde quando se fala em licitação? Então, não vamos discutir o aumento. Era preciso, ok. E essas outras coisas, vamos colocar aqui na mesa para a gente discutir para já. Não é para... Ele disse que no próximo ano não vai ter aumento. A gente acredita que durante os 300 dias do próximo ano, porque vamos esperar que no fim do próximo ano não tenha aumento. Acredito que o prefeito tenha se enganado com relação a isso. Mas, independente de aumento, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Licitação, qualidade do transporte, terminais, segurança, entre outras coisas. Vamos colocar isso na mesa para melhorar a qualidade do transporte para o aracajuano. Ok?